O Rio Umbeluzi, no distrito de Boane, província de Maputo, aconteceu por volta das 16 horas desta segunda-feira, onde um jovem de nome Xergan, Fábio Massan, estudante do segundo ano do curso de agropecuária no Instituto Agrário de Boane, procurava lavar suas roupas na companhia de seus colegas, uma vez que o Instituto registra restrições de água. Segundo os colegas do jovem estudante, até aqui desaparecido, enquanto lavavam, aproveitavam para mergulhar e foi aí que, de repente, viram o colega a ser arrastado pelas águas do rio Umbeluzi. De imediato, tentaram salvá-lo, mas a corrente das águas foi mais veloz. Estávamos aqui, nós, desse outro lado do rio, brincando na água. De repente, quando alguns começam a atravessar para o outro lado, eu fui uma das pessoas que atravessou para o outro lado, então, de seguida, vinha lá o meu colega, o Xergan. Na tentativa de atravessar para o outro lado, a maré estava muito forte, que não deu tempo nem espaço para ele fazer uma transação com sucesso. Então, pouco a pouco, quanto mais a maré o puxava, de princípio, parecia uma brincadeira, né? Parecia que nada estivesse a acontecer. Mas, em frações de segundos, ele foi mais para lá, foi mais para o meio da água, do rio e tudo mais. Na perspectiva de tentarem o tirar da água, um dos colegas foi o primeiro que tentou o tirar da água. Foi sem sucesso. Entraram, vieram mais dois, entraram com ele, tentaram tirar o da água. Sem sucesso, também tentamos atirar uma capulana, para que ele segurasse a capulana e saísse da água. Foi desde então que eu não vi mais. A diretora do Instituto Agrário de Boane, Rosalina Macio, diz que os alunos se fizeram ao rio com o intuito de gazetar as atividades laborais, não com o objetivo de lavar a roupa, tal como os estudantes do colega desaparecido apontam. Na tarde de ontem, a partir das... No tarde de ontem, a hora das... Um trabalho das 15h30 da existência, tivemos estatísticas do afogamento de um dos nossos estudantes, da qualificação 4, o Xergan fez-se acompanhar com mais 4 amigos, colegas da escola. E fomos pedidos por esta notícia por volta exatamente 10, 16 horas. O serviço nacional de salvação pública no distrito de Boane, assegurou que os trabalhos de busca pelo corpo do estudante de 25 anos, decorem desde a tarde desta quarta-feira e deverão prosseguir. Isto sucede ontem. Tivemos informação às 16 horas que havia afogado um jovem, a professora é um aluno pertencente ao IAB, Instituto Agrário de Boane. Feito isso, deslocamos até o local e constatamos que sim, sucedeu esse afogamento. Daí, efetuamos as buscas, até mais ou menos às 9 horas. E como já era tarde e noite, à noite não se pôde fazer buscas, suspendemos. Na manhã de hoje, retomamos as buscas que até então estão em curso. Apesar de este ser o primeiro caso de afogamento envolvendo estudantes do Instituto Agrário de Boane, no rio Umbeluz, quase que a maior parte dos residentes daquele distrito têm se socorrido das margens do rio para lavar e até mesmo mergulhar em dias de temperaturas muito elevadas. Legenda Adriana Zanotto